Ódio Fluminense e Mariana derivou pra cá, pra lá, chutou, o balanço! Ódio Fluminense e Mariana entrou na canteira, trebuou pra cá, pra lá, chutou, balançou! Fluminense é! É Richtung Fluminense e Mariana entrou na ganteira, tribula pra cá, pra lá, chutou, balançou! Fluminense é do Fluminense! pula, 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 vibra, 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 solta o grito na certa torcida tricolor aqui no Engenhão, ele Mariano, Mariano tem a 2 aos 41, Mariano desafoga a torcida tricolor e ele tem a 2 e ele coloca no placar Globo, Fluminense, 1 Mariano, Atlético Paranaense, 0 Olha o Fluminense, lançamento, o Braciro, olha o segundo pintando, entrou na grande área do novo, vai marcar, chutou, balançou! Olha o gol, isso é que é o futebol! Gol! Fluminense! É do Flusão, nação tricolor em todo o Brasil! Vem comigo aqui no Engenhão, pula, 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 vibra, vibra, balança o esqueleto, explode o coração de alegria, Ciro, aos 43 do primeiro tempo, jogada rápida, jogada bonita, ele tem a número, ele tem a número 18 e ele coloca no placar Globo! Fluminense, 2, Atlético Paranaense, 0 Ali agora o Kleber Santana vai pra cima, escanteio para o Fluminense, aos 13 do segundo tempo, 2 a 0 o Fluminense, vai pra cobrança, perna direita, levantou! Fluminense, 8 devem ter aoopio, acabou, nowhere o Renato, a palavra para o Fluminense, que é o futebol! É do Flusão, nação tricolor em todo o Brasil, aqui no Engenhão, vem comigo, pula, 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 vibra, 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 balança o esqueleto, explode o coração de alegria. Aos 13, aos 13, cobrança de escanteio de Souza lá do lado do Ganhoto, a bola chegou para Rung que meteu o cabeção, ela bateu na trave, no rebote, o zagueiro se enrolou, Ciro estava ligado, ele tem a 18, ele faz o terceiro do Flusão, ele faz o segundo dele no jogo e ele coloca agora no placar Globo. Fluminense, 3, Atlético Paranaense, 0. Olha o cruzamento na grande área, olha o cruzamento na área do Fluminense, de cabeça Júnior, balançou. Gol do Atlético Paranaense, aos 41 do segundo tempo, o cruzamento veio da direita, a zaga do Fluminense ficou olhando para ontem, e o Baxolim ali, o 18, Júnior, Júnior de cabeça, coloca, coloca aos 41 no placar Globo. Fluminense, 3, Atlético Paranaense, 1.